Olá, bem-vindos ao quadro. Vamos agora resolver um exercício sobre multiplicação e divisão na forma trigonométrica. Então, considerem dois números complexos em suas formas trigonométricas. Z₁ igual a ρ₁ vezes cosseno de θ₁ mais I vezes seno de θ₁, onde ρ₁ é o módulo de Z₁ e θ₁ é o argumento de Z₁, e Z₂ igual a ρ₂ vezes cosseno de θ₂ mais I vezes seno de θ₂. Então, sabendo que Z₁ vezes Z₂ é igual a 80 vezes cosseno de 160 graus e que Z₂ dividido por Z₁ é igual a 5 vezes cosseno de 40 graus mais I vezes seno de 40 graus, nós queremos encontrar os valores de ρ₁, θ₁, ρ₂ e θ₂. Então, vamos começar encontrando os valores de ρ₁ e ρ₂. Lembrando que na multiplicação de dois números complexos, o módulo resultante é igual à multiplicação dos módulos, nós temos que ρ₁ vezes ρ₂ é igual ao módulo desse número Z₁ vezes Z₂, que nesse caso é 80. Já na divisão, o módulo resultante é igual à divisão dos módulos. Então, nós temos que ρ₂ dividido por ρ₁ é igual ao módulo desse número, que é 5. Vamos resolver esse sistema dividindo a equação de cima pela equação de baixo. Então, isso vai resultar que ρ₁ vezes ρ₂ dividido por ρ₂ sobre ρ₁, mas dividir uma coisa dividida por outra é a mesma coisa que multiplicar o ρ₁. Então, a gente vai pôr ρ₁ aqui em cima. Isso é igual a 80 dividido por 5. Simplificando, nós vamos cancelar ρ₂ com ρ₂ e verificar. ρ₁² é igual a 80 dividido por 5, que dá 16. Então, aqui, a gente chega à conclusão que ρ₁ poderia ser mais ou menos raiz de 16. Entretanto, o módulo de um número jamais pode ser negativo. Então, esse valor negativo não é válido. E nós chegamos à conclusão que ρ₁ é igual a mais raiz de 16, que é igual a 4. Então, nós podemos achar ρ₂ substituindo o valor de ρ₁, por exemplo, na primeira equação. Aí, nós teremos que ρ₁, que é 4, vezes ρ₂, é igual a 80. Logo, ρ₂ é igual a 80 dividido por 4, que é igual a 20. Então, nós já encontramos os valores de ρ₁, que é 4, e ρ₂, que é 20. Agora, vamos encontrar os valores de ρ₁ e ρ₂. Na primeira equação, nós temos a multiplicação de dois números complexos. E nós lembramos que, quando nós multiplicamos dois números, o resultado possui como argumento a soma dos argumentos. Então, ρ₁ mais ρ₂ é igual ao argumento dessa multiplicação, que é 160 graus. Já na divisão de dois números complexos, o argumento resultante é igual à diferença entre o argumento do numerador e o denominador. Então, aqui nós chegamos à conclusão que θ₂ menos θ₁ é igual ao argumento resultante dessa divisão, que é 40 graus. Então, aqui nós temos um sistema linear com duas incógnitas e duas equações. Se nós somarmos as duas equações, nós vamos chegar à conclusão que o θ₁ de cima vai cancelar com θ₁ de baixo na soma, porque um é positivo e o outro é negativo. Então, ele vai sumir e nós vamos ter um θ₂ em cima mais um θ₂ embaixo, que vai dar 2θ₂ é igual a 160 mais 40, que dá 200 graus. Logo, θ₂ é igual a 200 dividido por 2, que é 100 graus. Agora, a gente vê na primeira equação que θ₁ mais θ₂ é igual a 160. Se θ₂ vale 100, então θ₁ tem que valer 60 graus, para que θ₁ mais θ₂ seja igual a 160. Então, nós achamos todas as variáveis que nós queríamos encontrar. E podemos reescrever agora z₁ e z₂. Então, a gente tem que z₁ igual a ρ₁, que vale 4, vezes cosseno de θ₁, θ₁ é igual a 60, mais i vezes seno de 60. E z₂ é igual a ρ₂, que vale 20, vezes cosseno de θ₂, que é 100, mais i vezes seno de 100 graus. É isso aí, pessoal. Um abraço!